O Dia Nacional do Trânsito é comemorado no dia 25 de setembro, com o objetivo principal de conscientizar a população dos cuidados básicos que tanto motoristas como pedestres precisam ter no trânsito. Todo dia você vê matéria de pessoas que estão deitadas no chão aí, enfim, perdendo vida, perdendo perna. E nós estamos nessa atividade de motocicleta aqui agora, na Asomotos, a gente tem visto isso muito de perto, né? Hoje a gente tem visto pessoas aqui dentro da nossa loja chorando quando vem arrumar a moto, que perdeu um familiar. E pra nós que temos oficina isso é muito doloroso, porque a gente tá aqui pra consertar a motocicleta, mas não queria compartilhar dessa dor que a família tem compartilhado com nós. Então assim, hoje eu daria um alerta pras pessoas, né? Não só pros motociclistas, mas também para os donos de veículo, que tivessem um pouco mais de atenção e de mais respeito com o ser humano, tá? Eu tenho visto hoje mesmo, eu saindo de casa, agora há pouco eu vim de motocicleta e eu quase bati na atividade de um carro, né? E assim, por que eu quase bati? Por uma falta de atenção, por uma falta de respeito, achar porque às vezes o veículo é menor, né? E eu tenho a preferência. E a preferência é um de todos, eu acho que a gente precisa respeitar, eu acho que tá faltando hoje na sociedade, é o respeito. E lembrar que a vida é mais importante que às vezes o seu tempo. As pessoas estão mais preocupadas com o tempo, no trânsito, porque na verdade o cara às vezes você para no sinal, o sinal abre, o cara... Porque você dá uma paradinha, às vezes um dispersamento, o cara já olha pro braço e fala, ó, o tempo! Então assim, você vê que você tá incomodando muitas vezes a pessoa, até no trânsito, e às vezes você tá no seu direito, porque assim, o sinal ele fecha e abre, ele tem um tempo pra você sair. E as pessoas estão com essa preocupação com o tempo, e é o que tem tirado muita vida hoje, principalmente em Rolim de Moura. A postura dos motoristas aí vai de cada um, tá entendendo? Porque um não é o outro. Porque aqui eu e você tem que fazer por cada um por dois. Você tem que fazer pelo motorista, tem que fazer por você pra atravessar uma rua. Então aqueles que esquecem e tomam alguma, eles aí não têm responsabilidade. Mas aquele que põe a sua vida em nível, com o senador e dos outros, então esse aí vai bem. Mas esse aí conta na palma da mão, né? É, você conta aqui, então não tem jeito não. Se alguma coisa, eu digo, sei, eu gosto da minha cidade, do jeito que ela é, entende? Eu tenho mais de... eu tô com 30 e poucos anos aqui dentro, e tô muito contente aqui, entende? Entra o prefeito, sai o prefeito, nada contra ele, entende? Cada um faz o pouco, o pouco fazer pra mim serve. Então tá tudo bem.